Olá, começando mais um Giro da Semana trazendo pra você as principais notícias que marcaram o dia a dia na área da ciência, tecnologia e inovação. A partir de agora você fica por dentro dos investimentos e ações para o desenvolvimento de projetos e pesquisas pelo Brasil afora. É o MCTI transformando e melhorando a vida dos brasileiros. Começamos com uma ótima notícia. Essa semana a Embrapi, Organização Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, atingiu a marca inédita de 1.600 projetos e 2 bilhões e 200 milhões de reais de investimentos em pesquisas de inovação industrial. Dentre os projetos estão equipamentos utilizados no enfrentamento à Covid-19, como o respirador homologado pela NASA e a solução de revestimento de descartáveis no aparelho de circulação extracorpórea, o ECMO. Também teve o desenvolvimento de novas tecnologias para as áreas de mobilidade, sustentabilidade, biocombustíveis, novos materiais, informação, telecomunicações, engenharia espacial, agricultura e defesa. E vem mais investimento por aí para a região amazônica. O MCTI vai investir 380 milhões de reais em projetos de apoio à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico. Os recursos vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, o FNDCT. As ações envolvem projetos de regeneração e monitoramento florestal, laboratórios satélites, programa de estudos da biodiversidade, bioeconomia florestal, estudos de mudança do clima, nanotecnologia e materiais avançados, além de empreendedorismo. O anúncio desses investimentos foi feito durante o Fórum Nacional CONSECT e CONFAP 2022, realizado em Manaus, no Amazonas. O programa Ciência para a Amazônia é uma iniciativa que tem o objetivo de estimular projetos de ciência, tecnologia e inovação na região da Amazônia Legal. Esses 380 milhões de reais serão viabilizados por meio da FINEP e do CNPq, ambas vinculadas ao Ministério. Ela atua em todas as áreas. Atua na bioeconomia, na saúde, lá no agronegócio, inteligência artificial, espaço. O que se imaginar, a FINEP atua. E ela tem capilaridade. Ela está presente em todo o território nacional. Investimento em ciência e tecnologia significa trabalharmos para resolvermos problemas futuros, trabalharmos para realmente conseguirmos desenvolvimento, conseguirmos avançar nas condições de vida da população, conseguirmos resolver problemas da sociedade. Em missão em Madri, na Espanha, a comitiva brasileira liderada pelo ministro Paulo Alvim conheceu a Agência de Fomento à Ciência e Tecnologia Espanhola. Durante as visitas técnicas, foram identificadas áreas prioritárias nas quais os países planejam avançar na cooperação bilateral. No encontro, Paulo Alvim fez um resumo das principais características do sistema brasileiro de ciência e tecnologia e destacou a infraestrutura de pesquisa existente no Brasil. E no dia 8 de junho, foi comemorado o Dia Mundial dos Oceanos. E o MCTI coordena inúmeras ações, projetos e pesquisas sobre os oceanos, tão importantes para a vida no planeta Terra. O secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, Marcelo Morales, pontuou algumas novas ações nessa área de pesquisa. Além disso, encontra-se em curso ações institucionais, que são essenciais para o avanço do conhecimento, para a sustentabilidade. E estamos avançando com a fronteira do conhecimento sobre o óleo e plástico no mar, para que a gente possa atingir o objetivo de contribuir com o oceano limpo e seguro. Começamos um giro com uma boa notícia e vamos terminar com uma melhor ainda. O CNPq, vinculado ao MCTI, lançou a chamada pública de mais de 10 milhões de reais para apoiar eventos e atividades de divulgação e popularização da ciência, que vão ocorrer durante a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. As inscrições vão até o dia 4 de julho. Os eventos vão ocorrer em todo o Brasil, com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. A SNCT visa contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no país. E o nosso giro da semana vai ficando por aqui. Mas se você quer continuar super informado, então não deixe de acessar o nosso site, gov.br barra MCTI. Lembrando que toda quarta-feira no nosso canal do YouTube, você confere a partir das 8 horas da noite o programa MCTI Entrevistas. E nas nossas redes sociais, o Minuto MCTI e o Informe, que são diários. Você não pode perder. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.